Sabe, para nós não é muito fácil não repetir nomes, não repetir autores, porque a nossa primeira evasão foi uma evasão que nos levou a chamar toda a gente, não queríamos que ninguém ficasse fora desta grande festa. Realmente foi um fólio muito virado para a língua portuguesa e nós queríamos receber o Brasil com o melhor que nós tínhamos cá. E foi uma evasão, foi de facto uma experiência que depois de respirar e acabar a gente pergunta como é que nós vamos fazer melhor, o que é que nos falta fazer agora, como é que eu vou relevar, como é que... Desta vez o convite é estendido à Europa. Temos aqui algumas novidades, mas gostava que soubessem que este fórum de ilustra não é uma mostra de ilustração estática. É uma ocupação também de um território, de uma galeria com escadas que sobem e descem e é um constante convite à descoberta. Um bocadinho como a cada degrau, a cada criador, a cada traço, a cada expressão artística, pedíssemos também aos leitores que desprecem lendo e que descoberam, descoberam coisas. Como sabem, a ilustração, os bonecos que estava aqui a dizer a Maria José, sim, eu sei, quando eu queria, é uma linguagem universal e então nós podemos usar essa valência da ilustração para comunicar com toda a gente e daí eu acho que a dada altura a exposição, a mostra, esta rúbrica, transforma-se num espaço de utopia pela união dos traços e pela convivência de todos os artistas, independentemente dos credos, das flores, das religiões e até mesmo dos países. Quais são as grandes novidades? Quanto às parcerias, nós vamos manter algumas das mesmas e temos novas, contamos com o apoio da DGLA, mais uma vez que não podíamos de maneira nenhuma passar sem eles, com a viaja porque queremos que esta mostra potencie também outras, olhem, outras pequenas mostras que potenciem a hipótese de experimentação até dos materiais e das técnicas dos pequenos autores. Queremos que esta edição seja mais cruzada pela comunidade, pelas escolas, que venham das escolas de outros países, que experimentem e que se encontrem com os autores. Quais são as grandes novidades? Nós não vamos declarar dos nomes. Dos nomes que temos, nacionais, temos a trabalhar com mais intensidade, e não posso dizer bem o que é que é o André da Luba e a Catarina Federal, que nos confirmou a presença a semana passada. Dos nomes internacionais, nós temos também o Rau-Gurid e o Xene. Queremos também que, de alguma forma, esta utopia trabalhe a ilustração e promova, de alguma forma, o... Ora, isto não é fácil dizer porque nós queremos que seja surpreendente. Queríamos mesmo que esta exposição fosse um foguete, uma festa, uma invasão. Então, o que nós vamos ter é mais ilustração na rua. Demos, e tivemos a possibilidade também, como uma editora parceira, de ter um concurso de ilustração que vai potenciar o lançamento de uma obra no dia da inauguração da exposição. Para nós faz todo o sentido, porque não sendo um catálogo que vai levar a língua portuguesa muito mais longe. Vamos ter também um mercado de ilustração que vai trazer a ilustração à rua e vai tornar os encontros muito mais ousados, porque o que se pede é que se faça, então, homenagem a todos os criadores e que cada um se expresse de formas diferentes.